Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Hoje tenho então aqui a loja para o dia 19 de nove de 2019, a Fortnite. Portanto, temos aqui uma nova skin, Lima-Limão. Portanto, uma skin em tons de lima, florescente. Com o amarelo a fazer de limão, o verde a fazer de lima. Portanto, temos uma skin. Tem lá uns brincos em forma de limão. Aí está. Depois temos os atacantes azeidos. Podem ser citrinhos, mas é a mesma azeidos. Então, duas adagas do conjunto cítrico. Temos a darei estar de volta. Portanto, a versão feminina. Que tem então um estilo desbloqueáveis. E é parte do conjunto Ereias Imortais. Temos a versão masculina. Também está de volta. Temos aqui o emblema, que é o envelopamento. E também o crono. Então, a descida. Os areias. Relógio do tempo. Areias. Está tudo relacionado. Depois, Sombra Oculta. Está de volta. Este é um dos packs que saiu... Este é uma das skins que saiu num pack. Totalmente negra. Agora aqui no seu aspecto primordial. Vermelho. Com as asas em preto. A frisca está de volta também na loja. Temos aqui o emote do estelinho. Bom jogo de cintura. Temos aqui a marca registada. Raspa de limão. Raspa de limão. Portanto. O envelopamento do conjunto cítrico. E o glitter. Está de volta. Estão. Ok. Este é a loja então para o dia 19 de nove de 2019. Apoiem-me como criador. Netweb. Vou fazer aqui uma destas cenas. Há alguém aqui não sei quem. Se é alguém que tinha jogado agora assim recentemente. Faça ideia. mestre. Muito difícil escolher. Porque aqui. Quando se tem tantas. Tantas. Tanta pessoa a jogar isto. Talvez que eu já sou um pt jogos. Eu costumo jogar bastante isto. Vamos lá então, no quadro. Vamos lá, vamos lá. Não esqueçam então de utilizar o código dentro do anólogo, netweb is off.